Em algum momento da sua caminhada cristã, queridos, você já teve a sua fé desfalecida? A sua fé enfraquecida? Ainda mais nesses dias maus, nesses dias tão difíceis a qual nós estamos vivendo? Eu quero deixar aqui para você três versículos da palavra de Deus, a qual vai fortalecer a sua fé nesses dias difíceis. O primeiro, ele fala sobre perseverança. Nós temos que ser pessoas perseverantes. Olha o que está escrito lá em Tiago capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e pôs três anos e meios não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Queridos, Elias era um homem igual a eu e você. Mas, como profeta, ele lançou uma palavra profética sobre Israel, a qual não choveria por três anos e meio sobre a terra e não choveu. E quando ele clamou de novo, ele estava lá no monte junto com Geazi e ele começou a orar. Ajoelhou, orou uma, duas, três vezes e falava para o moço, vai lá no cume da montanha e vê se a chuva está vindo. Queridos, aquele jovem foi ao cume da montanha sete vezes e na sétima ele voltou a Elias falando, Elias, já tem uma nuvem do tamanho da palma de um homem. E Elias falou, a chuva está vindo, vamos embora. Está vindo uma tromba d'água, como diz aqui onde eu moro. Queridos, e a chuva veio, porque Elias perseverou. Persevere nesses dias, porque Deus vai enviar para você uma nuvem do tamanho da palma de um homem e será a resposta da tua oração. Segundo, nesses dias tão difíceis a qual nós estamos vivendo durante essa pandemia, que parece que não vai ter cura, eu quero te dizer, vai ter cura. Olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessais, pois, os vossos pecados um aos outros e orai um pelos outros para ser descurados. Queridos, é momento de nós orarmos pelos outros, para as pessoas que estão padecendo pelo Covid. Porque a nossa oração vai trazer cura sobre a terra. Deus vai curar a cada um no nome de Jesus. Deus há de manifestar a cura dos céus sobre toda a humanidade. Mas, para isso, nós temos que clamar pelo próximo. Ter compaixão dessas pessoas que estão sofrendo numa cama de UTI. E o terceiro e último versículo que quero deixar para você. Que tudo que nós perdermos tem que ser no nome de Jesus. Olha o que está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 13. Queridos, nós temos que fazer menção do nome de Jesus Cristo. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E nós temos que levantar o nosso clamor pedindo a Jesus Cristo. Porque Ele ouvirá o nosso clamor. E a nossa fé vai se fortalecer a cada dia. Porque Deus há de provar o nosso coração nesses dias. Provado o nosso coração, Deus agirá em nosso favor. Se alimente da palavra de Deus. Se fortaleça da palavra de Deus nesses dias, queridos. Porque a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, se fortaleça da palavra de Deus. E até o próximo vídeo.